Boa noite, muito boa noite a todos, isso mesmo, por aqui o Mais Perfumados do Brasil. Vamos lá falar a respeito do Bahia. Dois profissionais do Esporte Clube Bahia estão especialmente pressionados após a eliminação para o River na primeira fase da Copa do Brasil e a derrota do Clássico para o Bavi pela Copa do Nordeste. São eles, Douglas, que falhou em ambos os jogos, e o técnico Roger Machado, o comandante do elenco. Um dia antes da partida contra o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana, o atacante Elber concedeu uma entrevista coletiva e saiu em defesa dos dois. Um dos poucos, com avaliação positiva no Clássico, ele elogiou o goleiro Tricolor e afirmou que o treinador dispõe da confiança do elenco. Cara, não tenho o que falar do Douglas, né? O Douglas, infelizmente, ele vem passando por um momento nesses dois últimos jogos que a gente sabe que não é da qualidade dele estar falhando, mas o Douglas em vários jogos já nos salvou. A gente tem total confiança nele. É um dos melhores goleiros do Brasil atualmente. Não só goleiro, né? Como nós, ali de linha, passa por um momento de turbulência, mas o Douglas, a gente tem total confiança nele, o treinador tem confiança nele, a própria torcida tem confiança nele. Então, acho que o mais rápido possível ele vai voltar a ter grandes atuações, né? Como ele sempre teve durante esses dois anos que ele está aqui. E é um cara que dispensa comentários, não só nossos jogadores, mas eu tenho certeza que até de todos vocês aí da imprensa sabem da qualidade dele, sabem do quanto que ele é importante para a nossa equipe. Como a primeira partida diante da equipe paraguaia será na Arena Fontenova, Elber sabe que, ao menor sinal de deslize, a pressão em cima dos jogadores será grande, como já aconteceu no Bavi. É por isso que ele pede paciência aos tricolores que forem ao estádio para torcer pelo time. Torcedor é paixão, né? Torcedor quer ver resultado, torcedor quer ver os seus jogadores em campo dando suor pela camisa, e a gente compreende o momento que o torcedor está chateado com a nossa equipe, mas a gente vai estar disputando mais uma competição que é muito importante para o clube. A gente pede a compreensão deles, pede com aqueles que vão ao estádio, que nos apoiem do começo ao fim e se for para a Vaia, que vai no final. Eu espero que a Vaia não possa acontecer, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, nós vamos conquistar um grande resultado para dar essa alegria a eles e, consequentemente, a nós também. Nem passa pela cabeça do elenco tricolor pensar em uma nova eliminação, o que seria desastroso para a equipe. Essa é a avaliação de Elber, que garante que o Bahia passará pelo Nacional do Paraguai. A partida contra os paraguaios nesta quarta-feira está marcada para as 21h30, horário aqui de Salvador. A informação chegando no oferecimento de Cresalta e Fiat, Fiat e Ana Cresalta, o Bonucu e Lauro de Freitas. O gol marcado diante do Jacobina no último fim de semana serviu para dar confiança ao atacante Saldanha, que busca se firmar na equipe de transição do Bahia. A equipe comandada por Dado Cavalcante venceu de virada por 3x1, assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Baiano e, além do gol marcado, Saldanha se destacou pela movimentação e também colaborou com uma assistência para o atacante Regis fechar o placar. Em entrevista concedida nesta terça-feira, Saldanha confessou que está se sentindo mais leve. Então, dá uma confiança a mais, né? Você fica... Você se sente mais leve. Eu já vinha com receio, assim, não estava fazendo gol. Você fica meio pensativo. Mas agora eu estou mais confiante e já preparado para o Bavi. Vamos seguir firme nos treinamentos aí para chegar no jogo preparado. O próximo compromisso do Bahia é diante do maior rival, o Vitória. Só que está marcado para daqui a mais de duas semanas, no dia 1º de março. Marcelo Altos, confio e compro. É na Avenida Bonocor, sentido Arena Fonte Nova. Meu amigo, tem os melhores carros lá na Marcelo Altos. Você acredita? Eu comprei lá. Então, acessa aí o Instagram. Arroba Marcelo Altos BA. Tem um Corolla lindo e um Focus também. Fantástico. Se eu fosse você, dava uma olhada aí no Instagram e depois corria para a loja, hein? Arroba Marcelo Altos BA. Tá bom? Eu fico por aqui e digo sempre porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Uma boa noite e até a próxima.